Bom dia a todos, segunda-feira, 4 de dezembro, vamos fazer aquele comentário de abertura hoje. Começando pela Bitcoin, em dólar, contando agora na carta de Rizona 5.300 dólares, já renovou o topo histórico ontem, Bitcoin 24 horas, então não para no final de semana, e segue na tendência de alta, testando um bollinger superior, por enquanto sem sinais de correção, volume bom, IFR também bem positivo, deve manter a pressão autista. A Ethereum está já numa congestão, deixando aí que anos de indefinição, não renovou o máximo, mas está corrigindo um pouco esticado, segue no movimento corretivo, o IFR também bem lateralizado, o volume abaixo da média, bem característico de congestão aí na faixa dos 4.60 dólares. O Brent, o petróleo Brent, que é o principal da cotação de petróleo internacional, também segue bem congestionado, bônus de bollinger estricano, ainda mantém o viés positivo, hoje vai dando uma corrigida, mas bem dentro do cenário de congestão, IFR também indefinido. Bom, gente, para aguardar aí se vai romper essa região de 64,30, 64,60 para retomar alta, ou se vai perder os 62,50, 61 para poder inverter a tendência para a queda. As bolsas internacionais, começando aí pelo FUDS, da Bolsa de Londres, está trabalhando em alta, mas um candle baixista, na sexta-feira deixou um martelo invertido e que pelo instante não vai ser confirmado, se a queda continuar, pode até fechar ou no zero a zero, ou então uma ligeira baixa, mas vai confirmando aí um cenário baixista, está fazendo aí, já fez na verdade, um pivote baixa, IFR até virou aqui para cima, mas o cenário todo aqui está mais, vamos ver, é baixista, em continuação de comércio de queda. O DAX segue bem lateralizado, na sexta-feira deu uma queda forte, hoje ele picou, mas ainda dentro também de um cenário mais baixista, mas antes de uma congestão. bolsa de Xangai está estável, esteve, né? Aqui ela está na máxima madrugada, respeitando bem o suporte dos 3,300, mas também com viés baixista, se perder essa região aqui para aprofundar a tendência de queda. Encerramos o nosso giro com o Donald Jones, sexta-feira, deixou aí o enforcado, foi quase indo ao botou para o histórico, mas ainda segue aí com a boca de jacaré aberta, mas esse enforcado, se for confirmado, pode trazer aqui para de volta para os 2,300, 2,360, 23,600, aliás, dentro da zona de congestão. Esses foram os destaques da abertura, bom dia a todos e bons negócios. Tchau, tchau.